Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, a gente vai estar falando para vocês das chuvas que vem acontecendo no estado do Maranhão. Chuva deixam municípios em estado de emergência total. Pelo menos 64 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa dessas fortes chuvas. As informações são do Corpo de Bombeiros do Estado. Mais de 35.800 famílias foram afetadas pelas inundações e pelo menos 7.700 estão desabrigadas ou desalojadas. Desde março a gente sabe aí que vem acontecendo bastante chuva por lá e que as chuvas ainda não pararam. Comunidades inteiras estão isoladas. Em todo o estado, nove rios, além de riachos e açudes, transbordaram também. Uma das cidades mais prejudicadas é Trisidela do Vale. A prefeitura antecipou as férias dos estudantes de julho para abril, porque cinco escolas estão alagadas e outras setes estão servindo de abrigo no momento. A Defesa Civil Maranhense está prestando auxílio às famílias com a entrega de colchões e cestas básicas. Bombeiros e Defesa Civil também estão percorrendo as comunidades que residem ao longo do rio Itaparecuru para prestar auxílio. O nível do rio subiu bastante em várias cidades, como é o caso de Codó e Itaparecuru, Mirim. O governo do Maranhão criou desde março o Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Vítimas das Chuvas. Entre as ações imediatas estão a distribuição de 100 mil cestas básicas e pescados para as famílias atingidas e também prestam toda a ajuda possível. Ainda foram providenciados kits de conectividade e emissão de documentos, além de aruguel social para as famílias e esses tipos de coisa. A gente viu no início o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou essa região. Ainda não se sabe, a gente não tem uma nota oficial o que ele vai fazer, mas enfim, a gente trouxe essa informação aqui para vocês. Com o decreto de emergência, o governo federal repassou 3,8 milhões para ajuda aos municípios Pedreiras, Trisidela do Vale, Tum Tum e São Luís Gonzaga do Maranhão, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, vai continuar chovendo durante o final de semana e grande parte do Maranhão. Então, com essas informações aí, já fica um alerta também para você que vai passar por essa região, que mora nessa região em áreas de risco, muito cuidado aí. A gente vai ficando por aqui, vai fazer um convite para você. Não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade e se inscreve aqui com a gente para você acompanhar todos os dias as notícias que a gente traz aqui para você do clima no Brasil e no mundo. Tenho a todos vocês uma excelente tarde. Tchau. 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 Tchau.